Hoje você vai aprender aqui no canal como eu preparo a minha versão de frango assado. Já adianto para vocês que é uma receita bem fácil e não tem erro. Vai dar certo. Eu usei a sobrecoxa do frango, mas você pode usar a coxa ou usar as duas partes. Vai ficar saboroso também. Então presta atenção na receita. E a gente vai começar a nossa receita fazendo uma pastinha de temperos. Você também pode acrescentar orégano nessa pastinha. Vai ficar um sabor maravilhoso, além de um perfume muito gostoso. Feita essa pastinha de temperos, a gente vai pegar as nossas peças de sobrecoxa e vai passar todo esse tempero no nosso frango. Se você deixar a pele, você passa também por dentro da pele para poder pegar o sabor. E aí você vai deixar descansar. Enquanto o nosso frango descansa, você vai descascar e cortar as batatas. E aí o tamanho vai ser uma escolha sua. Eu gosto de deixar a batata de um tamanho aproximadamente de 1 centímetro a 1 centímetro e meio. Mas aí você que vai escolher o tamanho. Só não deixa ela muito pequena, porque senão ela vai cozinhar muito rápido e aí vai despedaçar. Depois que você cortou todas as batatas, chegou a hora de pegar o nosso frango e colocar ele na assadeira. Feito isso, você vai pegar todas as batatas e jogar nessa mistura dos temperos que sobrou para poder pegar muito mais sabor a nossa batata. Agora pegue as batatas e coloque na assadeira nos espaços vazios. Se sobrar um pouquinho de molho, pode jogar em cima do frango e das batatas. Feche com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido 200 graus por aproximadamente 1 hora. Não abra o forno e nem tire o papel alumínio enquanto não der este tempo. Depois de 1 hora no forno, nós vamos verificar se as batatas estão cozidas. Retira a assadeira do forno, abre um pouquinho o papel alumínio e com um garfo a gente vai espetar na batata para verificar o ponto dela. Se não tiver ok, fecha o papel alumínio e coloca no forno para cozinhar um pouco mais. Se já estiver cozida, aí sim a gente retira o papel alumínio, volta para o forno só para dar uma douradinha e aí a nossa receita está pronta. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de frango assado. Continue acompanhando as receitas aqui no canal do Toque Paladar. E para isso, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O Toque Paladar também está lá no Instagram e Facebook. É só procurar por Toque Paladar. Até breve!